Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a sua paz Eu faço tudo pra te servir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sai todas as feridas Me ensina a santidade Eu não posso ver te a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim É isso aí rapaziada Vamos lá, meu pai Vamos lá, meu pai É isso aí Vamos, 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 vamos Um, dois, três, vamos pra frente Um, dois, três, 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 três Obrigado.